Atenção, torcedores apaixonados do Fortaleza! Temos uma notícia bombástica que vai mexer com as estruturas do futebol brasileiro. Preparem-se para uma revelação que pode mudar tudo. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa história sensacional. Vocês não vão querer ficar de fora, acreditem! Vamos falar sobre um jogador que está deixando todo mundo curioso e ansioso para saber onde ele vai jogar. Estamos falando do talentoso atacante Rodrigo Muniz. Ele surgiu nas categorias de base do Flamengo, brilhou intensamente e chamou a atenção do Fulham, da Inglaterra. No entanto, as coisas não estão indo tão bem para ele na Premier League. Agora, ele está emprestado para o Middlesbrough, da segunda divisão inglesa, mas seu destino pode mudar radicalmente. E aí vem o suspense e o Fortaleza está interessado em contar com os serviços desse crack em potencial. Sim, você ouviu direito. O nosso glorioso clube está de olho em Rodrigo Muniz e já apresentou uma oferta pra lá de tentadora. Segundo informações do renomado jornalista Léo Sante, o Fortaleza ofereceu 2,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de 13 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. É uma proposta e tanto, não é mesmo? No entanto, ainda não temos uma resposta definitiva. Estamos aguardando ansiosamente a posição do Fulham. Mas podemos adiantar que a negociação não será fácil. O clube inglês está pedindo cerca de 10 milhões de euros pelo atleta. É uma diferença considerável, o que torna todo o processo mais complicado e cheio de expectativas. E aí, o que vocês acham disso? Será que Rodrigo Muniz vai vestir o manto sagrado do leão? Ou será que outro clube, como o Atlético Mineiro, pode entrar na disputa? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre essa negociação de tirar o fôlego. Vocês não vão querer perder o desfecho dessa história, então fiquem ligados. O Fortaleza está preparando algo grandioso para a próxima temporada. Será que Muniz vai fazer parte desse projeto incrível? Compartilhem esse vídeo com seus amigos e vamos criar um verdadeiro clima de euforia em torno dessa contratação espetacular. Fortaleza, estamos juntos rumo ao topo!